Alô? 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 Beleza! Let's go, let's go! O gol era demanda de novo, cara! Cara, como assim? Eu não gosto de ganhar. O jogo foi cancelado porque a gente não tava fazendo nada. O que aconteceu? É porque a gente tava... É porque se a gente tivesse... Se a gente tivesse sem fazer nada, os bichos ia matar a gente. Só que como a gente tava protegido, o jogo decidiu expulsar a gente. É porque a gente tava... Acho que o cara botou, tipo, pra prevenir que lote servidor. Se você não faz nada, o jogo te quica. Ah, mano, acho que eu entendi esse jogo. É tipo Among Us com Phasmophobia, velho. Isso, é isso, é isso, exatamente. Cala a boca, velho. Nossa, você é um gênio. Você é um gênio, Matt. Eu não tinha percebido, sério. Tem muita coisa, hein. Muita gente quer jogar esse jogo. Pior que essa semana eu recebi um e-mail de uma propaganda de um jogo falando que era tipo Among Us e Phasmophobia e eu quase baixei ele e não era o mesmo jogo. Então eu tenho uma sugestão de próximo game já. Calma aí, a gente nem entendeu esse aqui. Você quer ir pro próximo já? Não, exatamente. Esse aqui é muito difícil. Esse jogo vai ser uma deception, hein? Não, não, não. Você tem que entender. Você tem que entender pra poder curtir. Não é assim também. É verdade. É verdade. O problema é que pra entender você tem que fazer um cursinho no Senai, uma faculdade de medicina. Acho que o maior problema é que quem convidou podia ter estudado o jogo antes, né? Claro, velho. Calma aí. Calma aí também. Eu gosto das indiretas aqui nesse... O cara não tá fazendo nada, tá ligado? Ele tá só fazendo live, tipo, assistindo coisa, tá ligado? E fala que não tem tempo pra estudar o jogo. Na terça-feira até fala que o conteúdo dele é ao vivo, não é? Pronto. Oh! Oh! Eu conheço daí, eu conheço uns 15 que é assim. Oh! Oh! Yeah! Tchau, tchau!